Nesta sexta-feira, o Carrossel da Saudade será histórico. Pela primeira vez, o programa da família mazolense será no magnífico Palacete Provincial de Manaus, antigo comando da Polícia Militar, no centro da cidade. Anote aí, sexta-feira, a partir das oito da noite, direto do Palacete Provincial de Manaus, na antiga Praça da Polícia, no centro da cidade. Você já está convidado. É muito bom ouvir alguém dizer que te ama, participar de eventos, assistir a um bom filme e ouvir uma boa música. Essas são situações normais. Agora, se você não consegue entender as palavras e tem dificuldade de ouvir, consulte um médico e faça uma avaliação auditiva, porque a CSA, Centro de Soluções Auditivas, mudou para melhor. Lançamentos de aparelhos e muitas surpresas. Avenida Constantino Nery, 957, Centro Manaus. Um show diversificado com a proposta de levar ao público o melhor das músicas dos anos 60, 70 e 80. Essa é a Buskers, uma banda bem recente, formada por talentos que já fazem sucesso no cenário musical da nossa cidade. Inclusive, alguns deles já estiveram aqui também, não é, Rafael, no programa? Aqui tem uma mistura, uma pitadinha de várias bandas aqui e assim surgiu a Buskers. São todos amigos, né? A gente sempre, a gente se conheceu na noite e acabou que ficou amizade e aí todos têm projetos diferentes aqui. São músicas diferentes, mas esse estilo que a gente toca, assim, eu acho que o Santo bateu, né? E a gente formou aí o... E o que vocês andam fazendo, por enquanto? Estão trabalhando em quê? Fazendo shows aí na noite? Por enquanto a gente está... A gente está perfeiçoando, né? De vez em quando a gente toca, faz o acústico lá no Don't Shot e lá no Sherlock Holmes. Mas a gente está também dando prioridade ao... Músicas próprias, né? Trabalho autoral. Pretender então lançar um CD, enfim, alguma coisa? Um CD, com certeza. Escrever em festivais e tudo mais. Vamos deixar aí os contatos? Como é que faz para conhecer um pouquinho mais da Buskers? Claro, 92, 36, 16, 48, falar com o Rafael, nosso empresário. Que por acaso é vocalista também, que sempre dá entrevista, né? Sempre dá entrevista. É um pouco de monopólio, né, Rafael? Vamos fazer uma palhinha então aí, meninas? Vamos lá. Tchau. 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 Rafael, fala alguma coisa aí, Rafael? Comanda o programa aí. A gente tá falando a boca como é que tá falando. Tchau. 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 Me ajuda. Tchau. 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 Olha para a sua vida. E o estágio permite isso. Então, corra atrás do seu. As áreas em destaque para estágio no Centro de Integração Empresa e Escola, CIE, são técnico em análises clínicas, psicologia, administração, contabilidade, economia, engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia mecatrônica e engenharia de produção. Ao todo, estão sendo oferecidas 12 vagas para estudantes de diferentes períodos. Entregue o seu currículo no CIE até o dia 25 de novembro e boa sorte. Agora a gente vai saber quem é que vai lá no Suzurã experimentar o Sushi Vitória Regia. Parabéns para Mário Jorge do bairro Santo Antônio. Mário Jorge do bairro Santo Antônio que participou via SMS. Parabéns. Parabéns. Você ganhou a promoção oriental do Meidim Revista de hoje. Assim que o programa terminar, minha produção vai entrar em contato para explicar como é que vai ser o procedimento para você ir lá no Suzurã, tá bom? Para rever o programa de hoje, acesse youtube.com.br tvcultura.am. Aproveite o seu fim de semana. Até segunda, se Deus quiser. Fique agora com a banda Buskers. Tchau. Enquanto isso, eu vou comer aqui mais sushi. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. 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 Tchau.